Eu acho que desse desentendimento aí entre Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro, os dois saem perdendo. E pior do que os dois, saem perdendo o povo. Porque eu acho que o Mauro tem que administrar o Estado, que ele pegou também dificuldades, da mesma forma que eu peguei a Prefeitura, e o Manuel Pinheiro tem uma responsabilidade muito grande em tocar a Prefeitura de Cuiabá. Então eu acho que cada um fazendo o seu papel, cada um desempenhando a sua função, ganha a população de Mato Grosso. É lamentável, né? Porque termina prejudicando aquela que seria uma festa das mais bonitas que já teria Cuiabá. Eu conheço o projeto da festa, o Júnior Leite me mostrou, seria marcante, com duplas sertanejas consagradas, Zezé Camargo Luciano, o Chitãozinho Chororó, Leonardo, aquele show, os amigos. E só fera que vinha. Um palco no meio da arena e com ângulo para todo mundo assistir. Então, é lamentável que realmente tenha sido tomada essa decisão e que o grande prejudicado nisso foi o povo de Cuiabá, que no seu aniversário não vai ter a festa que merecia. Bomba, 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 bomba de hoje! A posição que eles esparramam eu levo em bom sentido. Eu estou gargalhado, inclusive. Porque eu não vou mudar a minha maneira de ser, a minha maneira de agir e de falar. O linguajar cuiabano é muito rico. Eu tenho a honra de ter nascido aqui. Sou cuiabano de Chapecruz. Nasci na rua de baixo. Entre a rua do meio e a rua de cima tem a rua de baixo. Nela que eu nasci. E eu continuo falando o meu linguajar. Porque eles querem continuar gozando, podem gozando. Eu troco o L pelo R mesmo. E vou continuar falando da mesma forma. O importante é que o povo entenda o que eu estou falando. E valoriza o linguajar da nossa terra. Seria deselegante de minha parte se eu mudasse. Isso eu não vou fazer. Eu sou natural. Eu jogo sempre com sinceridade, com franqueza. E os incomodados com a audiência do programa. É que talvez não tenha alcançado a audiência. Através dos veículos que eles trabalham. Eles procuram denigrir a nossa imagem. Mas isso não denigre não. Eu quero receber direitos autorais disso, inclusive. Tem uma empresa que está fazendo camiseta. Eu quero saber se eles vão me pagar direitos autorais por isso. E aí E aí E aí E aí